Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube, mais um Jeep Compass pelo nosso canal, mais um Jeep Compass. Esse daqui é um Compass pessoal, versão Longitude, motor 4x4, turbo diesel. Esse cliente pessoal, ele veio lá de Atibaia, ele não conheceu a nossa loja, passou a conhecer através dos vídeos do Youtube. Ele veio falando comigo aí em meio de umas 3 semanas aí, mais ou menos pessoal. E acabou agendando comigo pra um dia, acabou não dando certo, agendeu pra outro dia não deu certo, aí agendeu pra hoje, graças a Deus deu certo. Ele veio lá de Atibaia pessoal, porém, como tá esse tempo de chuva aí, todo janeirão é assim né. Parece que caiu um barranco lá na Fernão Dias, então marcou comigo pra chegar meio dia, chegou às 4, enfim, chegou né. Então pessoal, vou mostrar pra vocês como que chegou o carro, o carro tá original, vou mostrar pra vocês o antes, vou falar pra vocês o que a gente vai fazer de fato. E aí no final vocês vão ver o que a gente tá falando. Então pessoal, esse é o Jeep Compass, Jeep Compass versão Longitude, 4x4 turbo diesel. Lembrando, começando já pela questão da parte frontal desse carro pessoal. Hoje ele tem essa moldura original, essa daqui. Nessa moldura pessoal, tem aqui uma lâmpada de seta, que é justamente essa lâmpada laranja. Aquela ali. E aqui uma lâmpada H16 pessoal, são duas lâmpadas em cada moldura. Hoje se eu der a seta, ó, destravar o carro. Tá vendo pessoal, ele só pisca aqui, ó. Ó. Só pisca a lâmpada. Eu vou dar uma partidinha aqui no carro pessoal, e ele vai acender a função diurna. Ó. Dei partida, tirei do freio de mão. Ele já acende essa função DRL. Olha aí pessoal, essa é a famosa função diurna. É uma lâmpada H16 amarela. Lembrando que ela não acende na moldura inteira. Ela só acende ali, ó, onde eu mostrei pra vocês a lâmpada. Bem simples, né? Bem básico. Deu a seta. Na mesma hora, ó, já desligo o diurno. Tirou a da seta. Volta pro diurno. Pessoal, é o seguinte, esse carro ele tem a lâmpada no farol de milha. Primeiramente eu acendi a lanterna, ó. Essa é a lanterna. E embaixo é o diurno, né? Agora eu vou acender pra vocês o farol de milha, pessoal. Lembrando, o farol de milha utiliza lâmpadas H11 halógenas. Original de fábrica, né? O legal, pessoal, que esse Jeep Compass 2018, ele tem três etapas. Então ele tem essa primeira etapa que é a lanterna. A segunda etapa que é o DRL. E a terceira etapa que é o farol de milha. Então se o cliente quiser andar assim à noite, dá pra andar assim à noite. Fica show de bola. Porém, não combina, né, família? A lanterna é LED, o restante é amarelo. O carro fica com duas cores, né? E ainda mais agora, quando a gente acende o xenon. Aí piorou. Porque o xenon, pessoal, ele tem uma tonalidade muito bonita também. E é tipo branco, né? Ele acende meio roxo, depois fica azul. Depois ele vai ficando branco. Só que mesmo assim o milho é amarelo, né, família? Então não combina muito. Então o que, de fato, a gente vai estar fazendo aqui hoje? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. A moldura que a gente tem aqui. Lembrando você que tem um Compass aí. E que essa moldura nós trabalha. Nós trabalhamos, né, família? É isso aí. Vamos lá. Essa é a moldura. Eu vou tirar aqui do plástico. Pra poder mostrar pra vocês aí. Como que é o acabamento. Então, pessoal. Essa daqui é a moldura da E-Lite com seta. Olha o acabamento dela. O acrílico, pessoal. Ela acende inteiríssimo LED. Olha a diferença. Essa acende amarelo, né? Essa daqui, ela vai acender inteira de LED. E quando der a seta, ela não vai piscar só ali na setinha, na lâmpada. Ela vai piscar sequencialmente completa. Lembrando, ela é específica pro Compass 17 ao 21, né? Além disso, vamos colocar essas lâmpadas aqui no milho. Lâmpadas H11 Slim. Cada lâmpada aqui, pessoal, apresenta 5.500 lumens. O parzinho dela apresenta 11.000 lumens. Os conectores aqui plug and play. Tem a tonalidade de 6.000K na cor branca. E garantia de um ano. Pessoal, essa lâmpada vai iluminar muito. Hoje o milho já tá assim, ó. Depois a gente vai mostrar pra vocês como vai ficar o LED. Outra coisa, pessoal. Aqui a gente colocou todas as lâmpadas, ó. Que vai ser colocada internamente. Então, começando aqui, ó. 4 de teto. Aqui, na verdade, deixa eu mostrar pra vocês. 4 lâmpadas de teto, da mais top. Vamos colocar no painel. 4 de teto. Aí aqui a gente vai colocar no quebra-sol. 4 lâmpadas também, ó. Pra colocar no quebra-sol são 4 também. Então, 4 com 4, 8. Vai mais duas ali no porta-malas. 10 lâmpadas. E mais uma no porta-luvas. Então, 11 lâmpadas internas. E a gente vai substituir de amarelo por LED. Hoje aqui, o quebra-sol é amarelo. O teto é amarelo. Aqui também é amarelo. Tudo amarelo por dentro. A gente vai colocar o LED. Aqui na parte traseira, pessoal. Também é amarelo. Aqui também. Também vamos substituir por LED. E aqui o porta-malas, família. Também é amarelo. A placa é de LED, né? LED de fábrica. Mas o porta-malas é amarelo. Também iremos substituir por LED. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. A questão das lâmpadas de ré. Vou mostrar pra vocês aí. Se liga só, família. Essa é a lâmpada de ré original do Compass. É amarelo também. Vamos substituir essas lâmpadas aqui por LED. Então esse carro, ele não vai ter mais nenhuma lâmpada CK amarela. Ele será todo no LED. E além disso, família. A gente vai fazer um projetinho bem legal. De fibras óticas. Então assim, hoje. Esse carro, ele tá ligado. Não tem nada no painel. Não tem nada nas portas. O carro, além de estar ligado. Ele também tá com os faróis acesos, ó. Tá vendo, família? Aqui também, ó. Portas traseiras aqui também. Sem nada, né? Tá original. A gente vai instalar nesse carro as fibras óticas de LED. As fitas neon, família. No caso é da shock light, ó. 12 volts. A gente vai instalar na cor branca. Então assim, vai ser 4 unidades de fibra ótica 3 metros branca. Uma pra cada porta desenhando ali, ó. O contorno. Painel também de fibra ótica branca. Tudo vai ser ligado ali no pós-chave. Pessoal, deu partida no carro, as fibras já vão acender. E aqui no console central, pessoal. Em volta do câmbio aqui. A gente tá esperando a resposta do cliente. Se ele vai querer fazer esse console. Desenhando aqui o contorno. Ou não, né? A gente tá esperando a resposta dele. Enfim, pessoal. O projeto vai ficar excelente. Vamos remover esse insufilme também. O insufilme vai remover. E aplicar completo. A gente vai remover esse. E aplicar uma película profissional. Então, a gente vai colocar um G5 no vidro traseiro. O G5 nos vidros laterais. E o G20 no para-brisa, pessoal. Vai lacrar essa nave. Cachorro de bola. Só que ainda tem o melhor. O melhor por vir, rapaziada. Vocês imaginam só esse para-brisa preto, né? Só que agora imaginam só acompanhando no teto de Black Piano. É isso que a gente vai fazer. Teto, colunas, retrovisor e aerofólio. Tudo em Black Piano, família. Vai combinar com muitos detalhes desse carro. Como, por exemplo, aqui. 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 Muitos detalhes. Isso aí vai combinar. Então, combinar aqui também. Então, vamos começar o trampo nessa nave. Lembrando, ó. Aqui vocês não vão ver mais assim. Todo branco. Vai ficar Black Piano. E vai ficar absurdamente lacrado. Então, família. Acompanha aí. O projeto vai ficar excelente. Mais um Jeep Compass. Mais referência nessa nave aqui. Afinal, não é um mês, dois meses, três meses que a gente vem fazendo compras. Pode calcular em mais de três anos. Então, a gente conhece a nave, né? Acompanha. É isso aí, rapaziada. Jeep Compass está finalizado, hein? Porém, eu não vou mostrar para vocês o carro aqui. Vou mostrar para vocês o carro lá na loja. Com o projeto todo finalizado. Entre lâmpadas LED, envelopamento. Tudo que tem direito. Lembrando, pessoal. A gente veio com o carro para casa. Deu uma lavada top nele. Agora é oito horas da manhã. E agora voltar para a loja. Lembrando com a autorização do cliente, tá, rapaziada? É isso aí. Vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Jeep Compass finalizado. O projetinho dessa nave aí ficou top demais. Mostrar todos os serviços que foram feitos aí nesse carro. Lembrando, pessoal. O cliente veio lá de Atibaia. Mostrar o carro para a gente segunda-feira. Está vindo retirar essa nave hoje, quinta-feira de manhãzinho. Então, vamos lá para vocês acompanharem o projeto. Vamos lá. Então, rapaziada. Começando aqui pela parte frontal. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui. As mãos duras DRL com seta. O acabamento dela. Lembrando, foi substituída a peça original por essa daqui. Quem não conhece o carro, quem não conhece o Jeep Compass, fala que isso daqui é original de fábrica. Mas, na verdade, a gente que colocou, né, pessoal? A gente tem essa peça aqui. Se você que tem um Compass aí e quer, é só chamar a gente aí. Vai dar partida agora no carro. Só de dar partida, já acende a função diurna. É um daylight, uma luz do dia. Ela fica acesa direto. Então, independentemente se está de manhã, se está tarde, se está noite, ela está acesa. Todo momento que o carro está ligado. Ele vai ligar só a lanterna agora. Lembrando que fica esse detalhe aceso e o diurno, né? Só que esse Compass, pessoal, ele é 2018, né? E o Compass 18, quando liga o milha, o diurno não apaga. Legal que fica essas três etapas acesas. Lanterna, diurno e milha. Só que se ele acender o farol baixo, o diurno ele apaga. Lembrando que no projetor tem um xenão de fábrica. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a iluminação. Ele vai dar o relampejo e o farol alto. Isso aí, pessoal. Show de bola. Agora ele vai desligar o farol baixo. Volta para o diurno. E vai dar a seta para o nosso lado. Olha a seta piscando sequencialmente, família. Olha que efeito muito top. Lembra muito, né? A Audi, BMW, Mercedes, né? Até mesmo o Chery Tiggo 8. Já está vindo com a seta sequencial de fábrica. Tirou da seta. Diurno. Vai dar a seta para o nosso lado aqui. Tirou da seta. Diurno novamente. Agora o pisca alerta. Vai piscar as duas juntas. Show de bola, né, rapaziada? Legal, excelente. Tirou do pisca. DRE. Só agora, começando aqui pela parte do envelopamento. Mostrar para vocês aí como ficou o retrovisor. Black piano. Aqui as colunas em black piano também. Teto em black piano. E o aerofóreo em black piano. Então, esse carro, ele é branco. Porém, a parte de cima também era branca. Era a mesma cor de baixo. A gente plotou aqui de black piano. Então, agora o carro do meio para baixo é branco. De cima, do meio para cima é preto, né? Ficou bem legal. Carro branco com os detalhes black piano. Dá uma realçada legal, né, pessoal? E outro carro lacrado agora também. Colocamos aqui G5 profissional. Lateral, traseiro. Absolutamente lacrado. O menino está aqui dentro. Não dá para ver ele. Mais próximo que eu posso chegar. Não dá para ver. É isso aí. E o para-brisa de G20, pessoal. Não dá para ver nenhum volante para vocês terem uma ideia. Fira totalmente o espelho, né? Espelho do teto da loja. É isso aí. Só outra coisa que a gente colocou foi o LED na ré. Bem forte, por sinal. Esse carro não tem mais nenhuma lâmpada amarela, né? Agora é tudo LED. Aqui no porta-mala também colocamos as lâmpadas de LED. Ficou bem forte. Todas as lâmpadas originais do carro do cliente a gente guardou. Está tudo aqui. Desde teto, quebra-sol, porta-lova, porta-mala, milha, tudo. As molduras originais do carro dele também estão guardadas. O dia que ele quiser vender essa nave, pode trazer aqui para a gente. E a gente volta tudo ao original. Agora aqui na parte interna, ele vai desligar o carro. Eu não quero mostrar para vocês como que está. Só mostrar primeiramente o acabamento. Acabamento das fitas neon, pessoal. Das fibras óticas. Acabamento aqui do painel também, ó. Isso daqui ela está apagada, ela não está acesa. Aqui o assoalho, pessoal. O assoalho ele acende quando a gente abre a porta. A gente tem por isso junto com a luz do teto, ó. Lembrando, eu já vou mostrar para vocês o teto em LED. Só que se a gente, por exemplo, pessoal, vai entrar lá atrás, né? Que atrás a gente colocou também. Então, se por exemplo, a gente entra aqui, ele vai fechar a porta do motorista também. Fechei a minha, deu partida no carro. O assoalho apaga e o teto apaga. Agora a fibra ótica, pessoal. Resultado aí da fibra ótica de LED. Na cor branca, ligada no sistema pós-chave. Do outro lado também, ó. Fazendo a continuação. Só para vocês, ó. Aqui a porta do motorista. As portas traseiras. Esse é o resultado, família. Ficou bem legal. Abriu a porta. O assoalho acende. Tanto o dianteiro, como os traseiros, né? Bem legal. Fechou a porta. Apagou. Agora vamos mostrar para vocês aí. Como que ficou aqui a iluminação do quebra-sol. Tem LED, ó. Bem forte. E lá na porta-luvas também. Iluminação de LED. Certo, rapaziada? Então, lembrando desse Kompas aqui. A gente colocou as lâmpadas mais tops. Não dá retorno de energia, ó. Ela está no meio. Está vendo? Ela não está no off, ó. Aqui é o off. E aqui é o meio. Não está dando retorno de energia. Então é isso aí, rapaziada. O projeto ficou excelente. A interna dessa nave ficou top. Você que precisa aí desse serviço. Tem um Kompas ou qualquer outra nave. Chama a gente aí. Não perca tempo. 5% de desconto. Para você que está vindo pelo YouTube. Qualquer coisa, só chama a gente. Nós, rapaziada. Valeu!